E aí Corujeira e Corujeira, tudo bem com vocês? Que maravilha! Bem, hoje vamos continuar a nossa leitura do livro Ao Professor com Carinho, uma forma de homenagear os grandes amigos e amigas do Brasil, que são os professores e as professoras que não deixaram a peteca cair, não deixaram as aulas acabaram e não deixaram vocês na mão. Vocês, Corujeiras e Corujeiras, alunos, estudantes, eu não gosto muito da palavra aluno, paciência. Todos nós temos alguma luz, não é verdade? Mas hoje eu vou homenagear uma professora que é muito especial para o Brasil, muito especial. Ela deu a vida para salvar crianças, seus estudantes, de uma escola em Minas Gerais. Então o incêndio foi criminoso, vocês devem estar lembrando agora, e ela aguerridamente, corajosamente, ela resgatou essas crianças e oportunizou as crianças, seus alunos e alunas, a continuarem vivendo. Porém, a Ellie de Abreu Silva Batista, de 43 anos, ela faleceu. Isso, isso é uma atitude nobre, é uma atitude de uma generosidade ímpar. Você teria coragem de fazer isso? Dar a vida para salvar as crianças? Dar a vida para salvar, não simplesmente alunos e alunas, mas aqueles pequenos? A Ellie não pensou duas vezes, ela agiu. Então hoje vamos ler um poema, um texto, uma vivência, mais uma vivência, de Rubem Alves. Rubem Alves, tá bom? Então, o vídeo de hoje vai como homenagem, a leitura de hoje vai como homenagem a essa professora, para a professora Ellie. Ellie de Abreu Silva Batista, a minha homenagem, a nossa homenagem. O nome do texto é Magia. Magia. Diz assim, Rubem Alves, eu sempre confundo Rubem Fonseca com Rubem Alves. São leitores que eu gosto muito, é um nome parecido, mas vamos lá. Vamos brincar de escola? É aula de português. E a professora moderninha quer fazer seus alunos pensar. Trouxe um poema. Vai fazer as cabecinhas trabalhar. É preciso que as ideias sejam claras e distintas. Que se saiba o que foi lido, o que foi dito. Conscientização, ela fala. E diz ainda. Muita atenção. Vou começar a leitura. E fala com voz firme. Para que os sons não enganem os ouvidos, os ouvidos não enganem a razão e a razão não engane o corpo. Diz assim o poema que a professora moderninha leu para seus alunos. Na noite lenta e morna, morta noite sem ruído, o menino chora. O choro atrás da parede, a luz atrás da vedraça, perdem-se na sombra dos passos abafados, das vozes extenuadas. E no entanto se ouve até o rumor da gota do remédio caindo na colher. O menino chora na noite, atrás da parede, atrás da rua. Longe o menino chora, em outra cidade talvez, talvez em outro mundo. E vejo a mãe que levanta a colher, enquanto o outro sustenta a cabeça. E vejo o fio oleoso que escorre pelo queixo do menino. Escorre pela rua, escorre pela cidade. Um fio apenas. E não há ninguém, ninguém mais no mundo a não ser esse menino chorando. Terminou a leitura? Ela, olha, sorridente, pronta a dar a tarefa. Vamos interpretar. Flutuam. Flutuam no ar, pensamentos não ditos, subentendidos. Interpretar. Ah, interpretar. Se ela tivesse dito, o giz é branco, nenhuma interpretação seria necessária. Interpretação é coisa que se diz depois de fala confusa. Luz que se acende no escuro. Esse fio oleoso que escorre pelo queixo do menino, e escorre pela rua, e escorre pela cidade, é claro que precisa ser interpretado. Caso contrário, uma alma desavisada e um leitor apressado, chamaria os bombeiros para fazer a limpeza, e os motoristas começariam a derrapar no óleo que desuntou o asfalto. É preciso dizer que isso é figura de linguagem, figura de linguagem, coisa dita de forma nebulosa mesmo, porque o escritor, pobre coitado, não se lembrou das palavras claras e distintas. Se ele tivesse lido sobre Descartes, René Descartes, filósofo francês, com certeza não teria dedicado à poesia. Preferiria o dizer científico, e não teria se dedicado às dores, cada coisa em seu lugar, então. Os olhos nas garrafas e nos estômagos, e na rua os maços de cigarro embolados, os pneus, os cartões de visita caninos. Remédio oleoso é que não mora lá. Pobre poeta, confuso. Vamos em seu auxílio. Interpretações a tiracolo. Para espantar as brumas e lançar luz na escuridão. Interpretação. O poeta descreve uma cena noturna. De um menino doente que toma um remédio oleoso. Acidentalmente, o remédio derramou, o remédio derramou sobre seu queixo. Suas palavras indicam que tal cena perturbou os seus sentimentos. Tanto assim que ele tem alucinações. Visões do remédio que se espalha sobre a cidade e do menino enchendo o mundo inteiro. Deve ser um pesadelo. Ah, como as palavras claras e distintas são melhores. São bem melhores. Dizem as coisas tais como elas são. Sem desejo e sem desejar a emoção. Antes, ao ler o poema, a viscosidade do remédio lambuzava as mãos da gente. E o chorinho fraco do menino torcia os nossos nervos. Mas agora a confusão se desfez. Todo mundo sabe que o termo, que os textos, com as palavras claras e distintas, deve ser melhor que o texto confuso. Podemos, portanto, jogar definitivamente o poema na cesta de papéis e ficar com a interpretação. Só que parece que alguma coisa se perdeu no caminho. Antes, o texto pedia para ser repetido. E eu lia e relia. E cada vez isso acontecia. O corpo inteiro me doía. Nostalgia, nevralgia. Nervosismo. Agora a interpretação se encontra na gaveta. Definitivamente na gaveta. Lia-se uma vez. Nunca mais. Ela não pede para ser repetida as interpretações. Não desejo voltar a ela. Coisa estranha esta, não? Que sejam justamente as palavras obscuras e misteriosas do poema que me seduzam. Enquanto as outras, por verdadeiras e precisas que sejam, me deixam inerte. Não. Poemas não são para ser interpretados. Caso haja interpretações, a inércia nos invade. O texto, claro, não é melhor que o texto obscuro. Na verdade, uma ideia em neblina é melhor que duas de sol a pino. Porque as ideias de sol a pino põem fim à conversa, enquanto as ideias de neblina convidam à troca de confidências. Interpretar consiste em dizer aquilo que o autor queria dizer, mas não disse. Interpretamos o poema, o quadro, a música. O que ele queria dizer era... Sempre ouvimos essa frase. Arrogância de quem sabe o que ele queria dizer. Poemas não são para ser interpretados e nem para serem entendidos. Quem entende, na verdade, não os entendeu. Poemas são como coisas. Velhas árvores, a cuja sombra nos sentamos. Sem entender. Simplesmente, sentamos. Caquis translúcidos que chupamos, lambemos, mordemos, sem interpretar. Simplesmente, nos deliciamos. Rosto ao qual encostamos o nosso próprio, sem dizer uma única palavra, clara e distinta. Porque isso quebraria o encanto. Uma vez, eu estava com o meu irmão. E conversávamos sobre as coisas da vida. Da religião, da poesia. Quando ele, de repente, saltou-me com a pergunta. Rubem, você acredita nessas coisas que você escreve? Claro que é meio difícil acreditar, porque faz muito tempo que funguei com René Descartes. Fugio das ideias claras e distintas. Prefiro as palavras que deixam o leitor naquela estranha sensação de não saber se entendeu. Ou não entendeu, porque não é para ser entendido. Acreditar na poesia? Seria possível isso? Ali, à nossa frente, estava a garrafa de vinho. O vermelho luminoso do copo eucarístico do Salvador dali. Muitos luares, muitas chuvas, muitos solitários, pios de pássaros em cada copo. Tomei o vinho e devolvi a pergunta. Em que é que você precisa acreditar para tomar o vinho? Meio espontado, ele respondeu. Em nada, é claro. Basta o vinho. É bom, bonito, traz alegria. Acrescentei. A mesma coisa são com as palavras. Não é preciso acreditar. Acreditar é coisa da cabeça. Mas as palavras são coisas para o corpo. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, isso mesmo. Tomamos o vinho, não porque acreditamos nele. Mas porque ele faz bem para o nosso corpo. Para aqueles que moram no corpo, palavra é coisa que se acolhe como quem colhe a uva. Coisa para comer e para beber. E ficamos com ela, porque aquilo que ela faz conosco é sublime. As coisas boas que ela acorda lá no fundo. A alegria, o corpo que se expande, se dilata, para sentir as dores e as esperanças dos outros. Não foi isso que fez o poema? Sentimos-nos bem lá, no quarto, na noite, no visgo, no choro. Na cidade, no mundo, as palavras fazem crescer. As palavras fazem crescer o nosso corpo. Crescer os nossos olhos, os ouvidos, o nariz, a boca. Tudo fica mais sensível. Odores, odores novos, murmúrios, não ouvidos. Cores e gestos, mundos, submarinos que agora se veem. Dizia Gandhi que as massas famintas esperam um poema. Poema que é alimento. Dirão que é magia. Isso mesmo. Interpretação é bisturi do cérebro que retalha a palavra. E tudo fica como era. Mas o poema é palavra mágica. Que chama a vida que mora escondida em nós. Mas o poema é palavra mágica. Que chama a vida que mora em nós. Rubem Alves, a magia de ao professor com carinho, uma homenagem para a professora que se doou para salvar a vida dos estudantes. Viva os professores do Brasil, viva os verdadeiros amigos do Brasil. E que Ele, Ele de Abreu Silva Batista, continue olhando pelas crianças. Um forte abraço. Um forte abraço. Até a próxima. Até mais.